E aí moça, bom dia pra vocês, boa tarde, boa noite, hoje é nove de julho, nós estamos aqui na Xbox de Jacareí, olha o tamanho do touro que está aqui rapaz, vocês aí, que é igual a do touro aí, olha o tamanho dos bichos, olha o tamanho dele, olha o bichão, agora o preto foi lá por esse pé do bicho aí, o bicho é bonitão, olha o tamanho dele, olha aí moça, vocês gostam de tudo aí, vamos levar um desse lá pra fazenda, vamos filmar assim, o bicho está bufando aqui, ele não gosta de aparecer na foto não, o bicho não quer aparecer muito na foto não, olha que beleza, a vanguarda está lá filmando, está filmando o chão aí, rapaz, hoje é nove de julho, nós estamos aqui na Xbox, Xbox de Jacareí, ai que beleza rapaz, faz uma filmagem aqui hoje, olha o maip dos bichinhos aqui, olha o tamanho dos bichinhos, olha o tamanho dos bichos, olha o bicho, olha os bichos, olha os pequenininhos, olha os bichos, olha os bichos, olha os bichos, olha os bichos, olha o que você gosta, só que você não quiser aparecer, beleza, aí moça, dá um like no canal, você merece, que boizão ali, merece um like aí, olha, senta o dedo aí, olha, vai no sininho aí, ativa o sininho aí, ativa o sininho para você receber, olha, olha que beleza, será que não merece um joinha aí, olha, os concorrentes meus da vanguarda estão ali, olha, filmando ali, hoje é o sabadão aí, acho que 9 e pouco da manhã rapaz, nós estamos aqui na Xbox de Jacareí, 2022, olha os bonezinhos, olha que belezinha, olha que bonitinho os bonezinhos rapaz, olha que beleza, esse não mereceu um like aí, olha, inscreve-se no canal aí, olha, rapaz, vou passar no meio dos bichos ali, olha o bichão, outro bichão aqui, ele não gosta muito de filmar, ele não já olhou no início, vai para o dinheiro, vai para o dinheiro, não chegar não, tranquilo, vida para essas planilhas do pai, bom dia para vocês e bom trabalho, vocês que vão batalhando, é né, bichão bonito, é, a gente vai chegar na entrante, não deve que vá num dia desse, não, caramba, Quer aparecer ali? Quer aparecer? Não. O cara eu conheci aqui, ó. É nóis, chefe. Tá cuidando aqui da... Como é que é o seu? Paulinho. Paulinho, de onde você é? Sou de Pinda. Pinda, Morangá? Ah, aqui perto mesmo. Você daqui, Ricardo? Você daqui? Eu sou lá de Brasov, sou de Minas, mas moro aqui em Jicari. Ah, meus parentes aí é tudo de Minas também. É? De onde que é? Meu pai é Piranguçu, tá jubato. Sou de Brasov, pô. Lá perto, pô. É pertinho. Pertinho. Alô aí, bom trabalho, você é chique aí. Alô, tudo de bom pra você? Obrigado aí, viu? Olha o tamanho do bicho, olha o pinzão dele. Rapaz, parece que vai sem pau um boizão desse, cara. Rapaz do céu. Meu Deus do céu, rapaz, que tamanho de boi, cara. Epa, tô perdendo o negócio aí, ó. Ah, nossa, esse aqui é pra... Eu acho que é de assar, rapaz. Olha que da hora, cara. Muito chique esse negócio aqui, ó. Não sei se é de assar ou... O que é negócio lá? É fumacinha tudo, aquele trem lá, rapaz. O que é que chama? Esqueci o nome desse trem aqui, rapaz. Vamos lá ver, amor. Os dois. Aô, rapaz. Cuidado, ó. Fica balançando na frente do bicho, fica sem as suas telas. Deixa eu... Fila mancinha, mas... Acho que a gente não gosta muito de sair na foto, não. Olha aí, ó. Um pequenininho, diz que a turma tá vendendo a... Ó, parceiro. Bom dia. Bom dia. Tá de pra você no vídeo? Quanto que tá um bezerrinho desse? Quanto que tá um bezerrinho desse? Quanto que tá um bezerrinho desse? Três mil. Qual que é o seu nome? Calô, bairro. Você é de onde? Atibaia. Ah, Atibaia. A gente tá de São Paulo mesmo. Sim, sim, sim. Ah, que perto. Tá tudo perto aqui, né? Sim. Beleza. Obrigado aí, rô. Obrigado, as meninas aí. Ó, rapaz. Ó o pelo desse aqui, rapaz. Ó o pelo desse boizão aqui. Ah, meu povo. Segura aí, ó. Ó o bichão bonito, rapaz. Olha só o naipe do bicho. Lindo demais, né? Olha esse cinza aqui, rapaz. Ó o pelo dele, ó. o que eu tô e o que eu tô e o que eu tô e o que eu tô? É lindo, meu. Vou, tava... Ó o bicho. É só o bicho, porra? Não, eu vou passar a água. Aô o bicho da água. Não, eu vou passar a água dentro da água. Tá, meu. Tá, meu Deus. Ele tá procurando uma caixa d'água Soltando a água ali Olha que bonito Tem cada um bonito Olha que beleza Esse aqui tá meio cosquento Ele tá meio bonitão Olha o bicho Bonito Rapaz do céu Ele dá uma guarda Tá filmando ele ali Esse aqui é diferente Bom dia Que raça que é esse aqui? Esse aqui é um búfalo Ah, é búfalo? É um búfalo Será que a gente tá acostumado O bicho com os búfalo Esse aqui é novo ainda Como é que é seu nome? Meu nome é Washington Meu equilíbrio é bebê Sou da Fazendinha, São José dos Campos Ah, daqui de São José mesmo? Sou de São José É o maior do que a gente quer dizer Pegando a sua matemática no YouTube Alô? Bom trabalho pra vocês Dimas Canal Zezé de Brasó Lá de Minas Gerais Tá beleza Ó, falou, obrigadão Valeu, até um bom dia Bom dia pra vocês Rapaz, esse aqui é bonito Essa aqui parece que é o maior Que tem terra, rapaz Olha aí A vanguarda tá filmando A vanguarda tá filmando Sai lá não atrapalhar o homem Vai pôr porque tem que fazer o que, né? Alô, gente Bonita, rapaz Beleza, cara Rapaz Eu vou dar uma volta aqui Eu vou encerrar esse vídeo aqui Pra não ficar muito longo Tá? E vou fazer outra filmagem aqui, ó Se eu ficar Foda a volta, entendeu? Vai ficar muito comprido o vídeo Daqui a pouco eu retorno Obrigado aí Dá um like no canal nosso, ó Mineirinho, Zezé de Brasó Pinha do Gerais Vai lá, senta o dedo Olha o dedo esse negócio, ó Dá um like pra nós, ó Será que aquele boizão lá Não merece não, rapaz Vamos lá Fui